Fala Big Geeks! Hoje eu estou trazendo aqui um vídeo de despedida de um aparelho um tanto quanto inusitado. Estou trazendo aqui a despedida do OnePlus 7 Pro. E por que inusitado? Acontece que eu esperava ficar mais tempo com esse aparelho, não estava esperando vendê-lo tão cedo. Só que eu recebi uma proposta muito boa, passei o preço e a pessoa aceitou. Infelizmente vou me despedir aqui do OnePlus 7 Pro. Mas não sem fazer esse último vídeo, falar porque esse aparelho vai fazer tanta falta, o que ele traz de tão especial. Mas antes, galera, não esqueço, já que estou triste de ter que me desfazer do OnePlus 7 Pro, para vocês me deixarem mais contentes, deixem o like aí no vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se Big Geek você também. Ativa também os sininhos vídeos aí para vocês receberem as notificações de todos os novos vídeos. E o OnePlus 7 Pro é um smartphone que se destaca em dois pontos. O primeiro é a sua tela. Não só porque ela é grande e praticamente não tem bordas, mas também porque ela traz uma tecnologia chamada Fluid AMOLED. Isso é um nome bonito, pomposo, né? Para o OnePlus destacar que a tela desse aparelho, a tela do OnePlus 7 Pro, traz uma taxa de atualização de 90 Hz. E o que significa esses 90 Hz, né? Você consegue ter uma interface muito mais macia, muito mais suave. Parece que você derramou manteiga aqui na tela desse aparelho, de tão suave que ficou a interface do aparelho. Tecnicamente, explicando aí, para vocês terem uma ideia, os vídeos do Brasile Geek são gravados a 60 quadros por segundo, né? 60p. Isso equivale aos 60 Hz, né? A cada segundo, a tela atualizada 60 vezes. A maioria dos vídeos no YouTube são realizados a 30 ou 24 quadros por segundo, né? Que significa que são atualizados 30 ou 24 vezes por segundo. Aqui nesse aparelho, a atualização acontece 90 vezes por segundo. Então, por isso que a interface está muito suave, bastante fluida, bastante macia e passa a sensação também de ser muito rápida. Infelizmente, eu não consigo demonstrar nesse vídeo como é que é uma tela em 90 Hz. Isso porque, né? O vídeo não consegue transmitir toda a fluidez. Então, até sugiro que se vocês puderem ter a oportunidade de testar o OnePlus 7 Pro pessoalmente, que façam para vocês poderem conferir como que é suave a tela desse aparelho. Realmente, é algo que chama muito a atenção. E não é exagero dizer que é a melhor tela que eu já testei por causa dessa tecnologia, por causa dos 90 Hz. É algo que eu gostaria muito de ver em outros smartphones. Claro, já existem aparelhos no mercado com taxa de atualização de até 120 Hz, maior do que a do OnePlus 7 Pro. Mas como esse é o único aparelho que eu testei, né? Com uma frequência acima de 60 Hz, né? Que é a frequência que vem na maioria dos aparelhos vendidos no mercado. Então, posso dizer que a melhor experiência que eu já tive com tela hoje está aqui no OnePlus 7 Pro. Outra coisa que se destaca nesse aparelho é a sua performance. O OnePlus 7 Pro vem equipado com o chipset Snapdragon 855. Essa versão que está comigo tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Mas ele pode chegar até 12 GB de memória RAM. Isso já é suficiente para garantir um excelente desempenho. Mas esse aparelho foi um dos primeiros a vir com um novo sistema de armazenamento, mais rápido do que o padrão do mercado. Ele traz o UFS 3.0, enquanto que aparelhos tops como o Galaxy S10, por exemplo, vinha com o UFS 2.1. Então, na prática, ele é mais rápido para abrir os aplicativos, para abrir fotos, né? Quando você está navegando na interface, você percebe que os ícones, as fotos, os arquivos são carregados muito mais rapidamente aqui no OnePlus 7 Pro. Um dos poucos aparelhos que já receberam também o UFS 3.0 é o Galaxy Note 10 Plus, por exemplo. E é por isso que ele até consegue superar a família Galaxy S10. E esse aqui traz o UFS 3.0 e combinado aí com o Snapdragon 855, com a grande quantidade de memória RAM, fazem desse smartphone um dos mais rápidos que eu já testei. Ele é excelente para jogos, é excelente para você navegar na internet, fazer transferência de arquivos. Ele nunca passa a sensação de estar lento. Ele sempre é muito rápido e eu não vi nenhum engasgo aqui nesse aparelho. É realmente impressionante o desempenho aqui do OnePlus 7 Pro. E é um aparelho que chama muita atenção. Não só por causa dessa telona, né? Quase sem bordas. É impressionante aqui o aproveitamento da área frontal do OnePlus 7 Pro, mas também pelo seu acabamento. Esse aparelho traz as bordas em metal e a tampa traseira em vidro. Tem versões na cor azul e essa aqui na cor preta, né? A preta é toda espelhada, enquanto que azul utiliza aí um vidro fosco, mais ou menos como os do iPhone 11 Pro. E ele também vem com uma bateria enorme de 4.000 mAh e traz um carregador turbo de 35 watts. A bateria de 4.000 mAh, ela é suficiente apenas para um dia inteiro. É difícil passar muito disso. Isso devido a sua tela, né? Que com a atualização de 90 Hz, ela acaba consumindo mais energia. Existe uma opção para você desligar os 90 Hz e deixar em 60 Hz, igual a outros smartphones. Nesse caso, a bateria vai durar até um dia e meio. Eu fiquei impressionado com isso, mas sinceramente eu deixei ligado aqui os 90 Hz, porque é um dos principais destaques desse aparelho. Então não vale a pena aí você desligar o recurso tão legal, mesmo que vai economizar a bateria, né? Só numa emergência mesmo, quando você sabe que vai ficar muito tempo com o aparelho longe da tomada, sem poder recarregar, aí nesse caso você pode desligar e economizar bateria, né? Deixando a tela em 60 Hz. Mas nem tudo são flores aqui no OnePlus 7 Pro. Isso porque suas câmeras, elas ficaram deixando a desejar. Não que elas sejam ruins, elas são câmeras muito boas, inclusive tecnicamente elas são impressionantes, eu vou mostrar isso para vocês. Porém, a gente vê que em qualidade de imagem, elas ficam abaixo aí da família Galaxy S10, por exemplo. Também ficam abaixo dos novos iPhones, do Huawei P30 Pro. Esperava aí fotos e vídeos com mais qualidade, né? Isso porque esse aparelho traz três sensores traseiros. A lente principal, para vocês terem ideia, tem 48 megapixels e abertura de 1.6. Olha só, um sensor muito grande e também com uma excelente abertura. O segundo sensor tem 8 megapixels e abertura de 2.4. É responsável por um zoom de 3 vezes em relação à câmera principal. E por fim, temos uma lente ultra-wide, uma grande-angular com 16 megapixels e abertura de 2.2. Essa é a lente responsável por capturar mais objetos na tela. A lente frontal tem 16 megapixels e abertura de 2.0. E ela não tá aparecendo aqui porque ela utiliza o sistema de câmera pop-up, né? Então quando você passa para a câmera frontal, você ejeta aqui a câmera pop-up. E é impressionante como o motor aqui da câmera pop-up é silencioso. Você pode até utilizá-lo também para desbloqueio facial. No caso, ele vai ejetar, faz o desbloqueio e já vai direto para a tela inicial. E é bastante rápido, inclusive. Tem 16 megapixels, né? Conforme eu já falei para vocês. E consegue filmar em até Full HD. A qualidade da câmera frontal é muito boa. Ela consegue capturar bastante detalhes. A OnePlus, ela costuma fazer câmeras frontais muito boas. Eu só esperava melhores resultados com as câmeras traseiras. Principalmente em ambientes com pouca luz. Importante, né? Não são câmeras ruins. São câmeras muito boas. Mas não ficam no mesmo nível de outros concorrentes tops que estão aí no mercado. E esse foi o único ponto que realmente me deixou um pouquinho decepcionado no OnePlus 7 Pro. Porque nos outros quesitos, ele manda muito bem. Na bateria, na tela, na construção e principalmente no desempenho. É o smartphone, hoje, que eu tenho aqui, mais apto que eu já testei. Com o melhor desempenho em jogos. E é um aparelho que, mesmo trazendo tantos recursos legais, ele custa bem menos do que um smartphone tradicional. Está bem abaixo aí dos mil dólares, saindo mais ou menos dependendo da versão, né? Na faixa dos seiscentos e pouco, setecentos e poucos dólares. Então, é um preço muito bom pelos recursos que o OnePlus 7 Pro oferece. Então, por causa de todos esses recursos, o OnePlus 7 Pro vai fazer falta. No meu caso, principalmente, por causa da performance, adorava jogar com esse smartphone. E também, por causa da sua tela aí, com taxa de atualização de 90 Hz. Ah, e além de ter 6,63 polegadas e ser um display Fluid AMOLED, né? Com taxa de atualização de 90 Hz, ele tem resolução Quad HD+, 3.120 por 1.440 pixels. E traz também compatibilidade com DCI-P3 e com HDR10+. Bom, então é isso. Agora é torcer para que o novo dono cuide bem, né? Do OnePlus 7 Pro, assim como eu cuidei. Tanto que ele está intacto, não tem um arranhão, né? Espero que ele fique bem cuidado, continue assim, né? É, mas não adianta se lamentar, não. Eu já estou com muito aparelho aqui, tem que vender até para poder comprar outros e trazer novos vídeos aí para vocês. Então, galera, não esqueçam, like aqui embaixo e se você ainda não é inscrito, se inscreva e torce para a Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Não com o OnePlus 7 Pro, mas com outro aparelho. Com certeza. Falou.